Para Todo Planeta CSI, www.lider87fm.com.br Na manhã desta quarta-feira, deu-se início aqui na Câmara Municipal da Cidade Laje, os trabalhos nos legislativos. Nós estamos ao lado aqui da vereadora NET. Fala um pouquinho do início desse trabalho e a expectativa para esse ano de 2013, vereadora. Bom, Valmir, a expectativa desse ano de 2013, eu espero que seja mais produtivo, tanto para a gente vereadores como para todos os eleitores que nos confiou o seu voto de confiança. A gente teve um aprendizado melhor, onde no início do nosso mandato éramos amadores, hoje somos já pessoas capacitadas para exercer esse trabalho. Eu acredito muito em Deus que vai ser um trabalho mais lucrativo, mais fervoroso, a gente trabalhar com mais energia, mais garra. E tenho certeza que o nosso povo só tem a ganhar com o nosso trabalho. É com muita satisfação, com muita honra que começa hoje o trabalho legislativo dessa casa. A expectativa são as melhores, o grupo está unido, o grupo está tentando ver o que pode ser feito por Laje, pelo município de Laje. Então, esforço e vontade de nossa parte não vai faltar para poder desenvolver o município dessa cidade. Valmir, a expectativa é boa. Bom, graças a Deus, como eu falei no momento passado aí, eu agradeço a Deus, ao povo de Laje, você eleito mais uma vez, como você falou, mais experiente, que há quatro anos atrás. Eu não tinha a experiência política que eu tenho hoje, mas graças a Deus a expectativa é boa e eu espero assim que eu possa fazer um trabalho melhor do que nesse primeiro mandato. Então, é uma alegria muito grande e imensa estar aqui hoje, agradecer a Deus em primeiro lugar por ter nos concedido isso, todo o povo que confiou em mim e também a população que esteve presente. E assim, eu já deixo desde o início um convite, né? Que participe, que venha, que é o espaço do povo, aqui é a Casa da Lei e participe, cobre, critique e assim, nos ajude a transformar o município, a fazer desse município um município cada vez melhor, cada vez mais bonito, cada vez mais desenvolvido. O Mirão vai sentar com os vereadores aí para ver quem é o vereador que ele vai escolher dos seis da base, né? Certamente ele vai escolher um para ser o líder do governo. Eu estou disponível e estou assim, consciente desse desafio, dessa responsabilidade, sei da tarefa, que é uma tarefa árdua, com muitas cobranças, mas a gente está preparado, maduro, consciente de todo o processo. A gente, quando saiu o candidato, já sabia do desafio que era enfrentar todas essas dificuldades. A gente está pronto para isso, para receber as críticas e, com certeza, o mais importante, eu não tenho o que pensar nesse momento nas críticas, nas provocações. Eu tenho o que pensar, é na frente, eu tenho o que pensar no futuro, eu tenho o que pensar, é a contribuição que a gente pode dar. Eu estou vendo lá de diferente daqui a quatro anos, daqui a oito anos, eu estou vendo lá na frente uma outra cidade e, para que isso aconteça, eu tenho que agora dar a minha parcela de contribuição. Esse início de trabalho foi um momento, assim, que quase me emociona, né? Porque nós viemos trabalhando há muito tempo, na zona rural, na zona urbana, e, de repente, após, assim, a cantar o hino nacional, me emocionei um pouco, porque é o meu primeiro trabalho no plenário, né? Mas, tenho a certeza de que a gente vai desenvolver um trabalho maravilhoso. Nós sabemos que algumas críticas a gente vai receber, mas, porém, quando a gente vê o fruto do trabalho desenvolvido no município, tem pessoas que vão elogiar, muitos vão elogiar e dizer que a gente veio para ser participativo, usando a ética, a moral e ser transparente nas coisas que nós vamos executar no nosso município. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma